Vamos que vamos! Tá tudo preparado, a parada é essa, eu pego ela e tu, ai, pega a miga dela, eu pego ela e tu, pega a miga dela, eu pego ela e tu, pega a miga dela, tá tudo preparado, a parada é essa. O DJ Jéssão, Jigilson. Duas gatinhas, já tô imaginando, vai rolar uma festinha, se organizar, todo mundo pega, bora combinar, tu vai naquela linha, eu tô nessa aqui de cá, olha, tá tudo preparado, a parada é essa. Duas gatinhas, já tô imaginando, vai rolar uma festinha, se organizar, todo mundo pega, bora combinar, tu vai naquela linha, eu tô nessa aqui de cá, eu pego ela e tu, pega a miga dela, eu pego ela e tu, amiga dela, eu pego ela e tu, Pega a amiga dela, tá tudo preparado, a parada é essa, eu pego ela e tu, Juninho Pega a amiga dela, eu pego ela e tu, Pega a amiga dela, eu pego ela e tu, Pega a amiga dela Tá tudo preparado, a parada é essa E a Malfinha, hoje em dia não tem sapete, boneca, as novinhas, hoje em dia não tem sapete, boneca, olha que tapa na xereca, só trepa, trepa, re tapa na xereca Ai, a Malfinha, hoje em dia não tem sapete, boneca, as novinhas, hoje em dia não tem sapete, boneca, re tapa na xereca, só trepa, trepa, re tapa na xereca, só E chama a Tatia, a Vanessa, a Atalita e a Louvão, pega a mão comigo em cima da minha E chama a Dani, a Marcela, também a Rafaela, eu tô daquele jeito, fazer amor com ela етapa na xereca, só trepa, trepa, re tapa Etapa na xereca, só trepa, trepa Etapa na xereca, só trepa, trepa Bora que é sim! Empurra com força que é sim! Carolyn Moringa! Rafaela e Rafaela! Faz a Chinesa, Badido Zedese, Me dá a gepações, Polaconton! Ele sabe algo que é assim! E as novinhas de hoje em dia não tem saber de boneca Olha essa etapa na xereca, é só trepa, trepa, é tapa na xereca E chama a Tati, a Vanessa, a Alipen e a Luana Pra fazer amor comigo em cima E chama a Dani, a Marcela, também a Rafaela Que eu tô daquele jeito pra fazer amor com ela Etapa na xereca, é só trepa, trepa, é tapa Etapa na xereca, é só trepa, é tapa na xereca E vamos que vamos, empurra com força Oi Alô, Black Silêncio, Padil Silêncio, e tu sou? Vamos lá, Aline Grim, bora pra um dia, gente Virando a maçãs Da minha vida A pior Em que linda Vamos que vamos DJ Jax Edição Edilson Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar isso aí quando quiser Fazer o que daí vier Você foi despejada no meu coração E foi morar no beco da decepção Você foi Da minha vida A pior Inquilina Inquilina Você foi Da minha vida A pior Inquilina Vamos 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 Você foi despejada no meu coração Que vai morar no meu coração Que vai morar no beco da decepção Você foi Você foi Da minha vida A pior Inquilina Você foi Da minha vida A pior Inquilina Vamos Vamos Alô, meu patrozinho, Alisson Alisson do Milão, expressa distribuidora Bora, Vivan, tá comigo no ar Você é palento, eu já vi Eita, porra, não Vai, ajuda mais Vamos que vamos A portada é segura pra tocar no paredão Até quem não gostou, escuta E as meninas, danadinha E eu te luxo, libero, cê perde a linha Vai no chão novinha, vai no chão novinha Vai no chão novinha E desce devagar E vai no chão novinha Vai no chão novinha, no chão novinha E empurra, empurra com força, vai Vamos que vamos Carreta do bodinho Bruma do flamo E a bancada é segura pra tocar no paredão Até quem não gostou, escuta E as meninas, danadinha E eu te luxo, libero, cê perde a linha Vai no chão novinha, vai no chão novinha Vai no chão novinha E desce devagar E vai no chão novinha No chão novinha Vai no chão novinha E desce devagar E vai no chão novinha Vai no chão novinha Vai no chão novinha Desce devagar E vai no chão novinha Vai no chão novinha, vai no chão novinha Vamos que vamos, vamos que vamos E foi mãozada na cara, a pariga no chão A mulher me achou lá no cabaré do João Foi mãozada na cara, a pariga no chão A mulher me achou lá no cabaré do João Tietchan, joga o sol E o sol Olha que o cabaré do João é uma estafidação Só tem mulher bonita e vingar de qualidade Eu tava viciado de manhã, tarde de noite Cabra, raparigão, cabaretinha Olha que o cabaré do João é uma estafidação Só tem mulher bonita e vingar de qualidade Eu tava viciado de manhã, tarde de noite Cabra, raparigão, cabaretinha E minha mulher descobriu e toma etapa Ela batia em mim, eu apanhava dela Eita, mulher valente dentro da canga de chinela Ela batia em mim, eu apanhava dela Eita, mulher valente dentro da puta de chinela Foi mãozada na cara, a pariga no chão A mulher me achou lá no cabaré do João Foi mãozada na cara, a pariga no chão A mulher me achou lá no cabaré do João Foi mãozada na cara, a pariga no chão A mulher me achou lá no cabaré do João Foi mãozada na cara, a pariga no chão Eu tava viciado de manhã, tarde de noite Cabra, raparigão, cabaretinha E minha mulher descobriu e toma etapa Ela batia em mim, eu apanhava dela Eita, mulher valente dentro da canga de chinela Ela batia em mim, eu apanhava dela Eita, mulher valente dentro da canga Foi mãozada na cara, a pariga no chão A mulher me achou lá no cabaré do João Foi mãozada na cara, a pariga no chão A mulher me achou lá no cabaré do João Foi mãozada na cara, a pariga no chão A mulher me achou lá no cabaré do João Foi mãozada na cara, a pariga no chão Foi mãozada na cara, a pariga no chão Olha lá em porta, seu braço ou não O cara de carona, tudo filho da Luz Matal de Elite, Cidernos, Alonso, André Cidernos, Albaço Malo, Betinho Cidernos Gb Produções, Antônio Cidernos Henrique Dabit, Alonso, André Cidernos Black Cidernos Pegado, Cidernos, Albaço Foro, Atônio Cidernos, e na cremação, eles choram Vamos, vamos que vamos Foi o meu pai que me quis assim Desmantelar e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelar e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só o assédio Noite e dia no beijo da penaria Doutorzinho estou todo arrumado Só com as tropas do meu lado Eu sou coibozinha, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Pra onde eu chego, eu sou a sede, noite e dia No meio da cutaria, doutorzinho estourou Todo arrumado, só faz toque do meu lado Sou playbózinho, pra onde eu chego, tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Vamos que vamos! Conveniência, nova cidade, na nação G4, cabareta Vamos da voz O Lovigarista, o do Black White Céu tá com a grande Vale não, porra verde Carreta do bote Vale da inovação Saldinho, silêncio Boteu a marmita Áudio marmita para o avião Vale o marmita, já dá Vamos que vamos! E geral já passou a fita que a novinha é diferente Dança contagia, estilo envolvente Virou rainha do baile A pura sentação, automando do DJ Ela desce até o chão, chão, chão Desce até o chão, chão E o Galvê Panda vai no chão, chão Desce até o chão, chão E com a mão no paredão E geral já passou a fita que a novinha é diferente Dança contagia, estilo envolvente Virou rainha do baile A pura sentação, automando do DJ Ela desce até o chão E geral já passou a fita que a novinha é diferente Dança contagia, estilo envolvente Virou rainha do baile A pura sentação, automando do DJ Ela desce até o chão, chão, chão Vai até o chão, chão E ela desce até o chão, chão Desce até o chão, chão E com a mão no paredão Geral já passou a fita que a novinha é diferente Dança contagia, estilo envolvente Virou rainha do baile A pura sentação, automando do DJ Ela desce até o chão, chão, chão Desce até o chão, chão E vai descendo até o chão, chão Alvinha vai no chão E com a mão no paredão E ela desce até o chão, chão E vai descendo até o chão, chão Vai até o chão, alvinha E com a mão no paredão Vamos que vamos Vamos que vamos Ó que a vida dá chega lá 084-99-38-1315 É só ligar Vamos mandar o gílio para o sonho Para o gílio para o sonho Arme o design Para o gílio para o sonho Para o gílio para o sonho Vamos que vamos Oi, 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 oi Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala tocando forró casado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a volta da rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite e a gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Não pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Não pode crer, você merece um prêmio Pedir mulher mais bandida do mundo E o coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo E o coração que é vagabundo 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 Olha eu entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala tocando forró casado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a volta da rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite e a gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Não pode crer, você merece um prêmio Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo E o coração que é vagabundo 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 Allô João Paulo, sou Cata do João Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse pra-para-para-pa-para-pa-para-pa-pa-pa-para Porque a cachaça uniu, ninguém pode separar Porque a cachaça uniu, ninguém pode separar Hoje de manhã quando o despertador tocou Bateu um desespero, eu não sei mais quem eu vou A galera me ligando, me chamando pra beber Desmarquei a reunião, eu já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar, vou dar trabalho nesse bar O que é cachaço nil, ninguém pode separar O que é cachaço nil, ninguém pode separar O que é cachaço nil, ninguém pode separar Hoje de manhã quando o despertador tocou Bateu um desespero, eu não sei mais quem eu vou A galera me arrangando, me chamando pra beber Desmarquei a reunião, eu já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar, vou lugar trabalho nesse paparapapaparapapapapapapapapapapapa O que é cachaço nil, ninguém pode separar O que é cachaço nil, ninguém pode separar O que é cachaço nil, ninguém pode separar Vamos que vamos Esse é o nosso maior sucesso, a galera conhece, a galera que nota, graças a Deus Vamos que vamos Hoje eu pedi, você não deu, você não deu, mas você tinha, 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 você não deu Eu pedi só um pouquinho e você disse que não, mulher não faça assim, não me deixe na mão, tá com raiva de mim, é que foi que aconteceu Me diga por que foi que eu pedi, você não deu, mas eu pedi, você não deu, mas você tinha, 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 você não deu, mas eu pedi, você não deu, mas você tinha, 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 você não Mas você tinha, você não deu, mas você tinha que eu pedi Você não deu, não deu, mas você tinha Eu pedi só um pouquinho e você disse que não Mulher, não faça assim, não me deixe na mão Tá com raiva de mim e o que foi que aconteceu? Eu pedi que é porque foi que eu pedi Mas eu pedi, você não deu, não deu, mas você tinha Mas você tinha, você não deu, mas você tinha que eu pedir Você não deu, não deu, mas você tinha E você tinha, você não deu, mas você tinha que eu pedi Você não deu, não deu, mas você tinha Para você tinha, você não deu, mas você tinha Pedir, você não deu, não deu, mas você tinha Para você tinha, você não deu, mas você tinha O sucesso do RN 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 O sucesso do RN